Aplausos 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Apósitar-se. Geralmente. A banha. Catarina. Atendimento. Conex. Fariú. Conex. G hein. A conta. Exversidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 A Câmara do Sul 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 Amém. Amém. Amém.